Olá, seja bem-vindo ao Palco Record. O nosso convidado de hoje conquistou um lugar sólido na representação em Portugal. Há 36 anos a cimentar um percurso notável como ator, João Cabral, está hoje connosco no Palco Record. Olá, João. Olá. Bem-vindo. Sabes o que é que é o mais curioso da tua carreira e que muitas pessoas, se calhar, estão lá em casa e não sabem? É que tu querias ser médico. É verdade. Como é que se deu aqui esta reviravolta e, ainda bem, de certa forma, foste para ator, se não conhecíamos esta tua faceta? Pois, eu não conseguia entrar em medicina porque não tive média, porque nessa altura, quando estudei no Pedro Nunes, e havia um salão de jogos que era o Jardim Cinema. Ok. E eu gostava muito de jogar bilhar. E, portanto, as minhas médias foram um bocadinho abaixo por causa disso. E não conseguia entrar para medicina, entrei para psicologia, que não me interessou particularmente. E no mesmo ano em que ia entrar para psicologia, resolvi candidatar-me ao Conservatório Nacional de Lisboa. E entrei, por grande surpresa minha, entrei. Ah, estavas surpreendido nessa altura por teres entrado? Sim, claro. Ainda te lembras do que tu sentiste na altura? Sim, era bastante tímido, era bastante envergonhado. E as provas foram muito engraçadas, foram três dias de provas. E onde eles estavam, no fundo, a tentar perceber que grupo é que iriam criar. E, portanto, fizemos aulas de movimento, de voz, de pequenas coisas de interpretação, de improvisação. E eu sempre muito aflito com aquelas propostas que eu fazia, mas era uma turma muito engraçada e correu muito bem. E esqueces esta medicina por aí? Esqueci a medicina. Os meus pais ainda me foram dizendo, mas não queres tentar conciliar as minhas coisas? Pela que a representação não vai dar nada, disseram-te isso de certeza. Não, não eram, os meus pais eram bastante liberais e pessoas muito engraçadas a esse nível, muito interessantes, porque nos permitiam sempre seguir a nossa vida. Isso é ótimo. E tu fazes o que tu achas melhor, mas eu acho que tu devias tirar o curso de medicina, não queres tentar conciliar. Só para teres ali uma segurança. Sim, não era bem isso, era porque era um desejo meu. Era um sonho que querias, exato. Era um sonho meu, exato. Vim dos Açores para Lisboa, exatamente para isso. Não, não. Não? Vim dos Açores com os meus pais, nós somos uma enorme família, somos sete e já estavam cá os dois, os meus dois irmãos mais velhos, estavam cá a estudar. E na universidade, e os meus pais começaram a ver, bom, os outros cinco, quando necessariamente ir para a universidade. Portanto, o melhor é nós pensarmos em mudarmos para Lisboa com a família toda, em vez de estar... Claro, um espelho atual, um espelho atual, exato. E depois tiveram convites, acontecer, terem convites para virem trabalhar para cá e, portanto, vieram e veio a família toda. Portanto, eu vim com nove anos, nessa altura ainda não perspectivava absolutamente nada vir a ser ator. Então, vamos sozinhos, é isso? Há algum problema? E olha, e fala-nos um bocadinho do teu primeiro papel, tu lembras-te? Do que é que... já lá vão tantos anos que tu me se caras não, mas da primeira vez pisaste um palco, por exemplo, para atuar? Isso ainda durante o conservatório, talvez. Lembro-me do primeiro ano do conservatório que fizemos algumas... Lembro-me perfeitamente de um dos trabalhos, de um dos projetos que fizemos durante o primeiro ano com a Águeda Sena e que era uma criação coletiva. Uma criação coletiva? Foi bastante engraçado porque isto implicava, um bocado, tu escolheres o teu próprio texto, tu pensares na tua forma de estar em palco. Lembras-te o que é que tu escolheste? Aquilo era uma improvisação, no fundo, a partir de uma ideia de naufrágio. Era um grupo de pessoas que naufrágio. E ainda me lembro desta história. Bem! De maneira que eu não me lembro exatamente o que é que personagem é que tinha feito, mas estive muito preocupado com essa... Estiveste! E tu de certeza que na altura já tinhas as tuas influências. Sim, sim. Quem é que eram? Tive grandes influências em termos do cinema, de pessoas que eu gostava muito, em termos de representação, de filmes que eu particularmente ainda gosto. Quando vi o Abutsuf do Godard, eu achei aquilo fantástico, como é que o João Paulo Belmundo atuava com aquele corpo fantástico e que se mexia e que, no fundo, sinalizava uma inquietação tão grande e isso me maravilhou bastante quando vi. Eu devia ter uns de 16 anos ou 17. Sim. E ainda hoje falas disso com fascínio. Como foi a primeira vez. Sim, eu gosto imenso desse filme. E ainda gosto imenso desse filme. É esse. Outro filme que me recordo particularmente e de ter gostado particularmente foi o filme do Nicolas Ray. Já são tantos que já não te recordam, não é? Agora já não lembro. Mas a parte da minha vida, vá, vá-te embora! O que se aparece? O que se aparece? Tu tens alguma personagem que tu tenhas feito que fosse mais próxima do que tu és do João Cabral? Não, não me recordo. Acho que todas elas acabam por ter algum ponto de contato. Respiram, mexem-se, têm sentimentos, emoções, têm necessariamente alguma coisa a ver, mas a vida de uma pessoa é uma coisa tão contraditória. E tem várias fases ao longo da vida também. Tão difícil de definir assim a 100% que não. Acaba por ser até mais difícil, se calhar, fazeres uma personagem mais parecida contigo do que mais diferente? Ser o oposto de ti? Não sei. Não sabes? Ou assim aquela personagem... Mas eu acho que não. Não parece que seja muito difícil fazer qualquer coisa que seja parecida comigo. Em termos de... A partir do momento em que é uma representação, é qualquer coisa que se distancia imediatamente. É assim tão certo? Isto é a minha curiosidade. Não, eu tenho uma máxima que eu acho que tem a ver com o que quanto mais tu dispões, mais protegidos te sás. Ah, é? Sim. Isso é curioso. Explica-nos lá isso, então. É, porque é em palco, principalmente. Sim, claro. Eu estou sempre a dizer isso aos meus alunos. Às vezes tu sentes que eles estão... Envergonhados. Envergonhados. Envergonhados ou têm receita de fazer determinadas coisas. E que os outros vão pensar também, se calhar. Pelo que os outros vão pensar e pelo que os outros vão descobrir deles. E eu explico-vos, olha, se vocês tiverem medo de aceitar esse desafio, aquilo que o público vai ver é a vossa vergonha. Portanto, vai-vos ver a vocês. E a vossa inubição, a vossa dificuldade. Se vocês se atirarem de cabeça para esses desafios, o público o que vê é esse mundo ficcional. É a personagem. É a personagem. Pronto, se ela existe. Se ela existe, exatamente. Que é um pouco o que tu tiveses que fazer no início. Como tu disseste, eras tímido. Sim, sim. E foi... Mas é difícil fazer isso no início. É, é. É a coisa mais complicada. Porque no início nós percebemos que o palco é, de facto, um lugar que converge todo o olhar do público. E, portanto, de repente estás ali, não? Hoje em dia ainda sentes... É inevitável, acho eu. Diz-me tu. Aquele friozinho na barriga. Sim, sim. E isso nunca passa? Acho que não. E se passar é mau? Eu acho que se passar é mau. Porque também, agora, esse friozinho na barriga, se calhar é um picozinho da adrenalina que nos dá para nos mexermos com mais intensidade. Talvez. Por que é que eu faço sempre isto? Não tens mão na tua vida. E tu o tens? 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 O que é que tu queres? Tu hoje em dia consegues escolher o que é que, não sei, o que te faz mais feliz, mais te preenche, entre cinema, televisão, teatro, o que é que tu mais gostas hoje em dia com 36 anos de carreira? Geralmente é aquilo que eu não estou a fazer há muito tempo. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, este ano fiz bastante teatro e fiz muito pacato e fiz muito pacato e já estou com vontade, com saudades de fazer televisão, daquela... E da velocidade com a televisão, que é que tu mais tempo, que é que não há tempo para nós mergulharmos e aprofundarmos as coisas mais a sério. Por exemplo, por exemplo, no cinema, às vezes na televisão sinto um bocadinho que é o imediato, tem que ser feito, tem que ser feito, está bom para a técnica, ninguém se enganou no texto, pronto, e aquilo passa, pronto. E nós sentimos sempre um certo mal-estar e, principalmente, sentimos que nem tudo depende de nós. Tenho a sensação que não lhe dão o valor que merece. É isso. Dê-me moral. Vou ter que mostrar o original aos nossos advogados e a mais ninguém. Tu tens aquela personagem que foi a mais desafiante? É sempre... É que estás a fazer? É que estou a fazer no momento, é sempre o desafio, porque é o salto no escuro. É o... não se sabe para onde é que vai. E quando se está a começar, ou em fases densais de teatro, há sempre momentos angustiantes, mas que são também muito compensadores, porque nos leva a questionarmos e a refletirmos sobre as coisas e a pensarmos como é que vamos superar determinado problema. Mas há desafios que eu gostei, particularmente, de os ter feito. E lembro-me, por exemplo, em televisão, eu gostei imenso de ter feito um personagem de uma série que era o Jornalista. Eu ia falar dessa. Eu ia falar... Foi em 2000, não foi? Eu sei lá. Acho que sim. Já faz muito tempo. Sim, foi uma novela que marcou. Sim, sim. Sim. E o que eu gostei, particularmente, do personagem. O personagem foi... aquilo era uma coisa importada de Espanha e que foi feita cá. E esse personagem, em Espanha, iria ser um personagem episódico. Só que o ator espanhol era tão bom que eles gostaram tanto do personagem que aumentaram a coisa. E, portanto, nós, em Portugal, herdámos essa série. Portanto, a série já contemplava este personagem um bocadinho mais desenvolvido. E a liberdade que ele, com certeza, terá tido e que fez esticar o personagem, e que deve ter sido muito uma ligação entre o argumentista e o próprio ator, e aquilo que ele estava a fazer, de facto, desenhou um personagem de uma grande liberdade e de um contraditório, interessante mesmo. Exato. E esse também é um imenso prazer. E era um personagem engraçado. Sim, eu acho que quem está lá em casa, de certeza, que se lembra dessa personagem. É, porque eu esqueci de falar do último filme, que, de facto, também foi um projeto. Simular. E que foi um filme realizado pela minha irmã. E que foi também daqueles personagens que me deu um grande prazer fazer. A história é um casal que está em crise e que decide viver para uma ilha, para o pico, para a ilha do pico, aquela montanha fantástica. Estavas quase em casa. E estava quase em casa. Portanto, isso deu-me imenso prazer, voltar ali às ilhas. E a vida não era completamente fixa. As cenas não estavam completamente fixas. Portanto, foi um trabalho muito moldado. O que ia acontecendo também comigo e com a Maria Galhardo, que era a minha mulher, e com o Miguel Borges também entrava, e a minha sobrinha, que também é atriz, Liana Cabral. Estavas em família, quase. Tudo em família. Esse canto também te ajudou a... Então, foi um trabalho em família. A minha irmã era a realizadora. O meu cunhado era o músico. Portanto, havia uma família ali. Sim, sim, sim. E foi bastante interessante, porque aí, de facto, é que sentíamos mesmo que não tínhamos rede. Portanto, as cenas eram construídas e como havia uma ligação muito forte na narrativa do filme com a própria estrutura da ilha, com a própria natureza e com aquele pulsar da natureza, essa flexibilidade na criação das cenas tornou-se bastante interessante por causa disso. Pegando um bocadinho no que tu estavas a falar e, de alguma forma, a história ir mudando à medida que está a ser gravado, isso já te aconteceu algumas vezes, se tu teres uma personagem e tu próprio, não sei, de alguma forma quereres dar mais ou quereres contribuir com mais alguma coisa do que simplesmente estava no guião? Sim, mas isso é, a novela acontece muito. Acontece? Ah, pronto, e isso também é uma coisa interessante. Mas de forma a moldar quase por completo a personagem? Por completo? Nunca me aconteceu. Ok. Mas há algum moldar da personagem e, à medida que se vai filmando, até se vai descobrindo alguma particularidade interessante que poderá ser desenvolvida e, às vezes, conversa-se mesmo com os escritores e dizem, isto era giro, era que o personagem tivesse um calmo. Ah, ok. A última coisa que fiz, que ainda não foi por lá, aconteceu isso. E eu queria, por força, ter um... eles te sugeriram, ah, o personagem podia ter um cão aí assim, sim, sim, um grande anuar. E aconteceu? Não. Não. Mas aconteceu desde o cão. Então, eles acharam, não, vamos andar no mar aqui, não cabe... Então, mas vamos ter um peixe, se calhar? Não cabe no estudo. É pá, vamos ter um peixe. Um aquáriozinho. E eu disse, está bem, então é um peixe. E o peixe chama-se grande anuar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto